Quem segue as lives há mais tempo aqui sabe como isso aqui é uma ótima notícia. DARPA, agência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, planeja converter código legado em C para Rust. A ideia é usar aprendizado de máquina para realizar a transição utilizando um sistema chamado Tractor, ainda em desenvolvimento com o objetivo de melhorar a segurança e gerenciamento de memória dos softwares, considerando que a maioria das vulnerabilidades em grandes bases de código são causadas por bugs nessa área. E daí eles disseram que a informação é do The Register, mas tem esse site do governo dos Estados Unidos. E daí vocês dão uma olhada lá e é tipo quase um registro de patente. Eles assim, ah, isso aqui é um investimento que a gente vai fazer, tem os detalhes técnicos do projeto e é basicamente isso. Eles querem converter bases de código escritas em C, que eles têm, que é uma linguagem baixo nível e tal, para Rust. Só que eu botei essa notícia aqui, por quê? Porque o Rust é a comunidade mais amigável à comunidade trans de programação, né? E como todo mundo sabe, vocês já viram lá, Rust está infectando todas as outras linguagens com a cultura woke e transformando os programadores que eram aqueles homens, aqueles homens brancos, másculos e tal, transformando eles em pessoas trans. e destruindo a nossa comunidade. Obviamente eu estou brincando, né, pessoal? Mas é porque tem pessoas realmente que ficam com essa vibe de tipo, ah, a diversidade, a inclusão está acabando com a comunidade, não existe mais qualidade do código. Nós falamos disso na live sobre o pessoal lá, como é que é, a lacração está causando, causou o apagão de software, o apagão cibernético. E sei lá, só quero... Só que enfim, né, dá para a gente ser meio cínico aqui e dizer que agora o exército dos Estados Unidos vai usar o seu software que vai estar matando crianças em Gaza e ele vai ser feito pela linguagem que é amigável às pessoas trans. A gente pode ser cínico e tal, mas só queria fazer uma piadinha, porque obviamente é estúpido, né, as pessoas quererem ficar dizendo que qualquer tipo de minoria política não sabe programar ou que elas são um problema na comunidade. Na realidade, não é só estúpido, é um reflexo da cultura fascista que tem na nossa sociedade tentando botar a culpa de problemas sérios como o que a gente descreveu para vocês lá. Pô, os profissionais de TI estão tristes, os profissionais de TI estão deprimidos, os profissionais de TI não estão com tempo para fazer as coisas, o Google é a porra do monopólio, o cara quer te vender o mouse para sempre. Aí eles olham e dizem, Hum, já sei, isso é culpa das pessoas trans. Hum, exato, eu sou muito esperto, mas tem gente na comunidade que é assim, né? Então, enfim, só achei engraçado, queria dizer para vocês que tem isso, e eu sinceramente estou pensando em aprender Rust, porque eu gosto de programação baixo nível, no meu dia a dia eu uso muito mais JavaScript hoje, tá? Então é uma tristeza, eu programo JavaScript todo dia, mas eu amo ser, não amo ser mais mais, mas sei bastante sobre ser mais mais, eu gosto muito mais de programação ser, já tentei aprender Go uma época, mas agora eu vou aprender Rust. Não sei se Rust é uma boa linguagem para quem está começando, Percy, porque o Rust, ela existe exatamente para resolver um problema muito difícil, que é o problema da alocação de memória, o problema dos acessos de memória inválido, que tem nas linguagens de baixo nível, como por exemplo, C, C++, o que mais o pessoal usa baixo nível? Assembly, que seja, linguagem de máquina. Talvez alguém use alguma aí, vai dizendo chat, além de C e C++. Mas então, é um negócio que assim, se tu entende o problema da alocação de memória, se tu entende a questão de programação baixo nível, tu vai entender o valor de Rust, e tu vai estar fazendo um bom uso daquilo. Se tu quer fazer programação web, se tu quer até programar joguinho, talvez Rust para joguinho, acho que não, mas se tu quer programar joguinho, tu vai estar usando Python, vai estar usando Lua, tu vai estar usando JavaScript, não é uma linguagem boa, eu acho, para começar a aprender. Mas, que nem eu disse, Zig, o pessoal falou. Nem ouvi falar de Zig. Isso, o Gabi Gabi disse, é difícil valorizar o que o Rust traz se tu nunca trabalhou por bastante tempo vendo esses problemas aí, de acesso à memória, esse tipo de coisa. É, C++, D, com certeza que eu acho meio flopada, mas existe Fortran, que é mais antigo ainda, e Zig, eu não tinha ouvido falar. Zig é a linguagem do novo Brantime JavaScript, o BAN. Ah, interessante, Lucas Brandão. Eu vou procurar isso. Programista, programista, comunista faz programa com C Sharp. Essa notícia aqui, meio triste. Então, que nem eu digo para vocês, todo mundo é parte de alguma bolha, eu acho, da TI. Então, essa aqui é a minha bolha. A bolha de home hacking, de emuladores, de joguinho antigo, de software livre, que faz coisas estúpidas e que ninguém leva a sério e tal. Então, essa aqui é a parte da minha bolha. Eu fiquei bem triste com essa notícia. Ok, aqui, ó. Home hacking, principal plataforma de modificações de arquivo home, anunciou esse encerramento após 20 anos de atividade. O site era referência para entusiastas que desejavam modificar jogos clássicos com versões alternativas, remakes, traduções e experimentos. Projetos notáveis hospedados no site incluem Star Fox rodando a 60 FPS, que eu nunca joguei isso, deve ser muito maneiro, é o do Super Nintendo. Deve ser foda, eu não estava ligado disso. E Super Mario Land 2 em cores. O banco de dados da plataforma, com exceção das contas e perfis de usuários, foi transferido para o Internet Archive. E daí as informações... Tem um post aqui que eu botei que está no próprio fórum lá, que foi um usuário pelo nome de Nightcrawler, que é o admin da plataforma, só está falando assim, é muito trabalho a gente gerenciar isso, gasta bastante grana. A gente tem muito crawler e bots e coisas automatizadas que ficam macetando o site o tempo inteiro e acaba sendo um custo também. A gente tem pouca interação de usuários normais e ele está meio burnoutado, entre outros motivos. E daí ele falou que desde 2023 ele já estava pensando em passar para alguém o site. Aí tem tipo meio que um... Tem meio que uma tretinha ali que sempre com essas coisas de Internet, quanto menor a comunidade, mais treta tem. Em que aparentemente ele estava falando com umas pessoas de dentro da comunidade para passar o comando do site para elas. Aí eles brigaram. Aí ele disse que mandaram mensagem ameaçadora para a família dele e tal. E ele mandou todo mundo se fuder. Tem um drama ali que eu não entendi. Isso que eu ia dizer, né? Tem um tea, como é que é? Tem um chá, como os jovens dizem hoje. Mas é só uma história triste. Eu sei como é difícil manter esse tipo de projeto durante tanto tempo. E é uma coisa que todo mundo só pensa assim, ah, muito bom, isso aqui deveria estar aqui. Mas a gente se sente muito sozinho mantendo isso. E realmente é difícil essa questão de tipo, a cooperar ou fazer uma coisa junto com pessoas que tu não conhece na internet, né? A gente já falou em alguns momentos assim, principalmente naquela live que eu falo sobre o... O bug da LibXZ. É uma coisa que o pessoal não entende direito como é que é tu se dedicar a fazer um negócio, se tu botar muito do teu tempo ali. E daí, quando uma pessoa diz, pô, que legal o teu site, assim, é aquele calorzinho no coração. Mas quando uma pessoa te xinga ou diz que está fazendo alguma coisa errada ou lança um hate ali pra ti ou até, sei lá, passe do limite, aquele negócio ali, descobriu quem é a família dele. Esse tipo de coisa deixa a pessoa muito... muito balançada. E eu entendo que... Por que a pessoa teria tomado essa decisão, né? Mas, enfim, o site ainda está somente leitura, pelo que eu entendi. E, que nem disse, está as coisas no arquivo da internet, tudo. E, enfim, eu sempre falo aqui pra vocês da questão do pessoal que sem retorno financeiro, né? Sem a... a perspectiva de lucrar com isso, sem a perspectiva de transformar isso numa carreira, faz coisas maravilhosas. Então, acho que é um dos motivos porque eu gosto muito da comunidade de hacking, no geral, que são as pessoas que nem falava lá no estudo dos programadores que fazem no seu tempo livre coisas divertidas. São as pessoas que pensam assim, ó, eu sei que eu nunca vou poder vender um jogo do Pokémon modificado que tem essas coisas aqui, mas eu vou fazer, tá ligado? Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas tem um um home hack da terceira geração de Pokémon, né? Que é o Pokémon Ruby, Safira, Esmeralda e FireRed, LeafGreen. tem um home hack dessa geração que tem todas as mecânicas até a última geração de Pokémon e todos os Pokémons até a última geração de Pokémon. Então, pessoas desenharam os sprites, pessoas implementaram todas as mecânicas, pessoas... E daí fizeram um editor de mapa e, enfim, modelos pra tudo. Então, tu pode hoje pegar esse home hack e fazer uma customização de um jogo de Pokémon que tem todos os Pokémons e todas as mecânicas de batalha até a última geração, que eu acho que é a nona, na terceira geração. E essas pessoas podem vender isso? Não. Por que elas fizeram isso se elas não têm incentivo financeiro? Porque, porra, a gente quer fazer coisa maneira, tá ligado? A gente quer fazer coisas legais. E isso é muito foda, assim, eu acho que realmente o que mais, assim, me dá esperança no futuro, além de salvar o mundo do aquecimento global e além de libertar toda a classe trabalhadora, é que depois da gente fazer isso, as pessoas vão dizer, ah, quer dizer que eu tenho tempo livre pra criar todos os joguinhos e coisas maravilhosas que eu quiser? Imagina o que vai surgir nesse mundo. Ia ser muito foda, né? Zavac Hacker confirmado, não fala isso pro pessoal. Mas, enfim, essa notícia é meio triste por causa disso, mas tem outras comunidades, a gente vai continuar e também ela falou um pouco com o que a gente já falou com os vídeos atrás, que é tipo assim, ó, a internet hoje é esse espaço onde os sites raiz que o pessoal mantém no amor e tal, que é o que o pessoal diz, né, da garagem e tal, alguém pega, inicia um site do zero e bota um todo amor ali e faz uma coisa que as pessoas precisam. Esses sites estão dando lugar a conteúdo gerado por IA automaticamente, a redes sociais que está cheia de dinâmica do algoritmo, que só quer gerar um negócio que dá mais cliques, que dá mais engajamento e, ao mesmo tempo, os bots estão indo lá pegando esse conteúdo gerado por usuários, essa coisa gerada por humanos, papando tudo e transformando em modelos de IA, que daí essas empresas estão ganhando muita grana e estão pegando e vendendo de volta produtos para a gente que usam esse nosso conteúdo aqui. E daí esse site aqui tem que fechar as portas porque está difícil e essas empresas aí são as empresas mais, que mais ganham dinheiro do mundo e, ao mesmo tempo, causam uma crise no mercado porque a expectativa de lucro estava desajustada. Esse, com certeza, é o sistema mais eficiente para organizar a produção, pessoal. Exato. de volta. Mas, enfim, eu sinto que, ao mesmo tempo, de uma maneira meio cyberpunk, nós estamos entrando num cyberpunk da internet. A gente, ao invés de estar na internet onde não tinha nada no início dos anos 2000, a gente está na internet onde só tem um monte de coisa inútil e a gente está hackeando por lá, meio cyberpunk e tal. Mas, enfim, eu só queria que não tivesse capitalismo. Também tem as traduções que aumentam o acesso aos jogos. Muito boa, Regis. Exatamente. As traduções é o argumento, geralmente, que o pessoal usa pelo home hacking em si, né? Porque, às vezes, o pessoal diz, ah, a Nintendo é contra home hacking porque cria jogos que competem com ela. Mas, as traduções são um negócio que eles não provém e que são legais. Eu entendo esse argumento da acessibilidade e tal, mas, se a Nintendo fosse esperta mesmo, ele dizia, pronto, traduzi todos os jogos. Agora, segundo o argumento de vocês, eu posso executar na ponta da praia, tá ok? Todo mundo que faz home hacking dos jogos da Nintendo. E não, porra, né? A gente quer fazer home hacking porque é maneiro. A gente quer chegar lá bei e a gente quer que es